Funcionários e pais de crianças atendidas pelo Centro de Educação Infantil do HU estão preocupados com o fechamento de várias turmas. A medida deve ser tomada por causa da não renovação do contrato com os professores temporários. O protesto contra a medida do governo foi feito durante uma festa de aniversário de 16 anos da creche. Para eles é dia de apresentação e de festa. O Centro de Educação Infantil do HU está completando 16 anos. São quase 100 crianças atendidas dos 6 meses aos 6 anos. Somando a CEI da UEL, são 220 alunos e 100 funcionários. Serviço que deixa os pais tranquilos enquanto trabalham. Daí essa festa reunir também as famílias. A Kelly tem uma filha de 4 anos e a segunda está a caminho. E eu espero que ela possa também permanecer nesse espaço que, para mim, foi essencial. Para mim é volta ao trabalho e minha permanência no trabalho. Esse terreno foi doado pelo município em 1995. A inauguração, depois de anos de luta, foi no dia 26 de junho de 2001. Mas nem tudo é comemoração. Apesar dessa história toda, as duas creches correm o risco de fechar três turmas cada no fim do ano. É que o governo do estado já anunciou que não vai renovar os contratos temporários de professores pedagogos. E também não nomeia os aprovados em concurso. Como os pais trabalham no HU, o horário de atendimento é diferenciado. Das seis e meia da manhã às sete e meia da noite. Por isso, a luta da Associação de Pais e Funcionários é para que nenhuma turma seja fechada. E lembrando que nós somos pais, a gente não é funcionário, a gente é pai, a gente é contribuinte do imposto, a gente faz tudo o que tem que fazer, o que todo cidadão tem que fazer. E é escola pública, a gente precisa da nossa escola funcionando. Uma alternativa seria um convênio com o município. E o município poderá, talvez, caso isso venha a se confirmar, ceder professores para o Centro de Educação Infantil da UEL. Isso para não ter que reduzir a solução. Exatamente. Caso essa solução se viabilize, nós teremos condições de atender as crianças no ano que vem.